Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate 58 O que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Ao contrário das coisas sem vida, das plantas e dos animais, o ser humano é uma pessoa dotada de espírito. Essa propriedade o vincula mais a Deus que as outras criaturas visíveis. O ser humano não é algo, mas alguém. Assim como dizemos que Deus é pessoal, dizemos o mesmo do ser humano. Um ser humano logra pensar para além do seu horizonte imediato e estimar toda a amplitude do ser. Ele até consegue, a uma distância crítica, conhecer-se a si próprio e trabalhar em si mesmo. Enquanto pessoa, ele pode perceber os outros, compreendê-los na sua dignidade e amá-los. Entre todas as criaturas visíveis, apenas o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. O ser humano está ordenado a viver em amizade com ele. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! 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 Sempre vou te amar Quando caminhares no deserto Não sentirás fome, frio ou calor Saiba, sempre vou estar por perto Sou teu Deus, Senhor e Pastor Sempre vou te amar, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar, sempre vou te amar Desde o ventre materno, te consagrei Te dei todo o carinho, todo o amor Sou teu Deus, Senhor e Pastor Sempre vou te amar 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 Sempre vou te amar, sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Sempre vou te amar, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar, sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Pra sempre vou te amar